E aí pessoal, beleza? RimaSlogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Relaxa que gelado sempre eu tô, faz menos 15 aqui no Polo Sul. Com aquele flow camomila, eu te indico, sativa pra ganhar do Dudu. Eu mando a rima, o meu flow é sempre opióide, o seu da morfla é tipo uma morfina. Mas o meu vice é igual mescalina, vende na boca igual cocaína. Enquanto os MC que é só flow, não dá show, toma um pouco no assunto é rima. Aê, aê, aê mano, olha o chocop que cê falou, na verdade mano, você é criança. Se o assunto é flow, se o assunto é rima, já é droga, então calma que Jay a lança. Não pega esse, mano, percebeu? Você sabe mano que você é estrume. Cê fala que tá gerado, mas não toma banho, então melhor cê pegar ou lança perfume. Banho eu tô sempre tomando, cê lança perfume, mas que absurdo. Esses MC vem com a rima de frasco, parece que tava porando um mutubo. Mas sabe que cê tá nozinho, se o bagulho é lança, nós lança no bar e enquanto os cria rabisco o passinho. Cê sabe mano, o CN é meu aliado, Jay a rabiscando, mas viu uma dona levada, eu te deixo entubado. Tô pegando esse, mano, tô entendendo, mano, ei. Mano, agora você é obscuro, cê tá falando tanto, mano, agora eu te quebro, eu sei guerra dos canudos. Eu sou o doutor da rima, acho que essa situação tá feia, porque esse cara tá sem swag, eu vou te dar um pouquinho na veia. Vai ver que esse cara tá fraco, porque ele tá mandando pro hospital, não sai na maca, só sai no saco. Mano, 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 ei, uu, mata esse cara agora, mano, percebeu que isso aqui é moço. Cê fala que o Jay a tá tão swag, meu mano, acho que cê chapou um doce. Jay a rabiscando, percebeu que cê é quadrina, pra falar que Jay a não tá swag, você deve tá no pain das maravilhas. Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero, você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag, eu não tomei cogumelo. Mas sabe que agora não, mano, não acaba no seu parto, eu volto no tempo atrás do seu parto e saio sorrindo igual o Lício e o gato. Mas eu tomei cogumelo, você sabe, mano, já tô desenvolvendo, te dei um soco, peguei o cogumelo, e minha levada agora tá crescendo. Cê sabe, eu não tô mentindo, de cogumelo em cogumelo, Jay a tá sempre subindo. Ei, tá sempre subindo, mas sabe que agora cê perde a batida, do que adianta crescer? Se eu te der dois socos, você morre, o seu cogumelo era de vida? Não! Sabe que agora tudo se engaba, é que os meninos é igual tartaruga, muito rápido, então chamando o bolso. Não, 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 não. Não precisa de suicídio, cê já tá decapitado. Ou você pode achar que cê é a Hydra, cê tá ligado, mano, que sua rima é muito velha. Cê pode ser a Hydra, eu corto sua cabeça, tipo o açougueiro, meu amigo, e depois mato todas elas. Ou você pode se transformar em clone, pra ser sincero, eu tô tipo ciclone. Ele não é do Flex, tá ok, tá ok. Meu bonde da favela é o bonde da Oakley. Não sei se você pega o que eu tô falando, mano, pra ser sincero agora, você rima é muito fraca. É tipo o bonde da Oakley, o bonde da gangsta, meu amigo. Eu sou o Marco, que é uma rima que te marca. Não importa quanto time, é sem providência, é que eu sempre entro na hora certa. Independente de roda ou lugar, se achar melhor, né, é questão de se achar. É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui, enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Ou, esse nível é tão incrível, como você acompanha, se apoia junto com o beat. Uou, voltou no meio do kit, eu dei uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat. Ou não, era só tudo rimando, isso são quatro versos, mano. Isso é prepotência de verdade, cê quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade. Uou, você não é um modo de páscara. Tá ligado, mano, que agora o Marcos não entende. Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA. Mano, tô a passos à sua frente. Você não tem potência, meu mano, você não é fulguente. Até porque cê sabe que cê não é um freestaleiro. Você pode se achar o cara, mas foda de tudo, eu sou Sputnik, pô, eu que cheguei primeiro. Se é Sputnik, cê chegou primeiro. Na 12, eu vou te explicar como é que é. Se é piloto da NASA, os menores a gente passa rapidinho. Se eu tô de XRE, então... Se eu tô de naveira, é melhor cê lembrotar. Porque seu baile tá comendo, eu e o Coru tá dançando, o Marcos tá falando merda, mas tá lá pra baforá. Tá ligado, pode pá. E o cara chega assim, só tá lá para afilar. Você pode falar, mas não é banco. De R.E. eu sou foda, empina banco, do pé no banco. Hã, hã, empina a moto com dois pés no banco. Dudu empina a moto com os dois pés na sua cara. Eu tava com o brazão, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lote, 5 e era da rara. Então, eu tô com o brazão, tá? Dudu se tá marcando de toda que a roupa é outra, rapaz. Porque o papo é bem indiferente. Então é melhor você não pagar de pagoezinho, porque é da ponte pra cá. Eu faço pegar minha mato, mano, não importa, meu amigo. Eu tô passando nessa porra, faço drift, eu te atalama. Você falou, tá mais pra motoqueiro, fantasma. Seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo que eu tô falando. Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente. É tipo motoqueiro, fantasma, você é um motoqueiro. Eu sou um fantasma, você sai da minha frente. Motoqueiro sem plazga, pistola com numeração raspada. É aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa. E a polícia até hoje não viu nada. Tudo foi branco, melhor que seus amiguinhos. Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo. Se for verdadeira, melhor eu só... Pode botar fogo dentro da minha casa. Não importa porque você sabe que eu não entendo as parada que você mana. Você fala um monte de merda, só tem o clobo. Então eu sou superação, bota fogo, eu virei nego drama. Então, a minha rima é uma rima, mano, agora é partida. É tipo o negro dama destruir a minha casa. Foda-se, eu tenho um oroge pra me dar várias camisas. O assunto é porque resolvi me aprimorar. Porque é hip-hop, eu tenho que me lapidar. Sabe por que você não vai passar? O rock nem se esforçou, a madara vai pro seu lugar. Você vai trabalhar, pode não ter perdão. Se acaba de mostrar que tem evolução. Hoje você não conta com a sorte. Qual o rei Jesus perdeu e virou um mega zoológico. Abre a minha cabeça, rima com isso que foi metade. Eu que abri as luz e você lembrou pela metade. Então, sem Rock Lee e nem Madara agora, você quer comparar. Então, você fica puto. Você só pode jubante. Me chame de Hokage, eu sou Naruto. Então, você pode ficar forte o que for. Lembra que o alimento é meu. Abre o meu coco, você é indelinquente. Abre o meu coco, injetei ideia na minha mente e seu pulpo. Você vai falar que é o Naruto, pensamento com o Kuruto. Pautifica a devolução. E Jesus, ele é garoto, ele é cristante. Da aldeia que eu vi, o nome dessa porra é anabolizante. Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática. Na prática, vacilão. Da aldeia que eu vi, não é anabolizante. É tricampeão, seu pulpo. Essa batida, tricampeão. E cinco finais consecutivos. Mas sabe que agora perde a vida. E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas. O CDB que eu ganhei foi nove semanas seguidas. E no mesmo ano de direita seletiva. Não foi pro nacional, passou vergonha perante seu povo. Saiu da seletiva e perdeu pra mentir. Boa, 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 boa. Cuidado! Boa, 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 boa. Licença Duhu, rap não é seu abrigo. Eu como essa rima e isso é a razão do seu perigo. Sabe por que você perdeu aqui nesse atrito De direita seletiva, você vai embora de seletivo Ideia muito boa, aqui sempre estranho Sabe por que você perdeu seu ramelão Rap alto, sem imaginação Eu pago sua passagem improvisado Pra você chorar sua derrota, tomar condicionado E não no busão lotado Então, melhor se acostumar Sua piada virou guerra de tanto se decorar De direita seletiva, você não esquece Pode gritar em the round que não fala o quanto você repete Mas sabe, essa é a rua, o grito é deles Mas a repetição dessa rima é sua Eu não vou te crer, vai pagar pra eu, vou pro estado Eu fui pro estado, saí, fiz mais que você Hoje eu sou cruel, você foi pro RJ e levou um palpunel Levou um palpunel, rapá Me fala o que você fez quando você chega lá E tá, perdeu Mas ainda é conhecido como o cara que se fudeu Eu sou o cara que se fudeu Mas sou sempre respeitado Você é um titulado Por ele só aclamado Se esquece A medalha não é data Para quem merece Todo mundo foi contra Deus Quando ele tava lá E quando você se ajoelha Minha fé não vai se abalar E não vai se abalar Que o CH vai tá de joelho Quando o Dudu voltar Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal Irmã Sula HD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau